A partir de 1º de janeiro, o valor do seguro-desemprego será reajustado em 14,12%. Com isso, o valor máximo do benefício será de R$ 1.163,76. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que tenha recebido salários no período de seis meses anteriores à data de demissão e tenha sido empregado de pessoa jurídica por menos, por pelo menos seis meses, nos últimos 36 meses. O reajuste é o mesmo aplicado pelo governo federal ao salário mínimo, que também começa a valer a partir do dia 1º.